Olá, alunos, seguidores, concurseiros do Dedicação Delta. Meu nome é Maria Luíza, hoje eu vim ministrar uma aula sobre o informativo do STJ, informativo 776. Antes de começar a aula, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal do YouTube do Dedicação Delta, sigam a nossa rede social, Dedicação Delta, no Instagram, e assim a gente pode sempre estar trazendo conteúdo bacana para vocês, novidades, e se vocês tiverem alguma sugestão de assuntos para a próxima aula, eu peço que escrevam aqui nos comentários desse vídeo. Bom, vamos começar. Eu trouxe esse informativo porque eu acho de extrema relevância para os cargos de delegado de polícia, agente de polícia, tem pertinência temática e pode ser um informativo interdisciplinar, seja de direito constitucional, seja de direito processual. Então, eu vou abrir aqui o informativo de hoje. é o seguinte, 776 do STJ, eu trouxe porque ele é bem recente, ele é de maio de 2023, então o tema que envolve esse informativo é tráfico de entorpecentes, invasão de domicílio, nulidade, mandado de busca e apreensão estritamente de menor, ausência de fundadas razões para o ingresso. Então, o destaque desse informativo é o seguinte, a expedição de mandado de busca e apreensão de menor, não autoriza o ingresso de domicílio e arredura no local. Então, eu vou trazer o caso concreto aqui para vocês, que fica até mais fácil da gente entender o teor do tema e assim fixar na nossa cabeça aquele informativo. Bom, nesse caso concreto, o João, que é o nosso personagem fictício, foi expedido contra ele um mandado de busca e apreensão para que ele fosse conduzido até o juiz, para que justificasse o porquê que ele não estava cumprindo a medida sócio-educativa, que aí ele foi imposto por uma condenação, para que ele fizesse aquela prestação de serviço à comunidade. Ele cumpriu por um tempo, depois de um período, ele parou de ir até o local que ele deveria cumprir. Os policiais foram cumprir esse mandado de busca e apreensão do menor, lembre-se, não da residência, não era mandado de busca para a residência, era do menor. E aí, quando eles chegaram lá, eles foram recebidos pelo João e durante aquela conversa ali com os policiais, os policiais escutaram o barulho de um radiocomunicador, aqueles radinhos que eles copiam no sinal da polícia para que é muito utilizado pelos olheiros do tráfico, para que eles consigam saber quando que a polícia está ali por perto, fazendo operação, quando vão proceder a alguma abordagem. Então, eles escutaram e logo visualizaram em cima da televisão que havia o radinho ali, aquela materialidade. E aí, o João confessou que ele era olheiro do tráfico e, a partir desse momento, os policiais procederam a uma busca na residência, encontrando uma porção de maconha, então, uma porção de droga para o... Por que o Joãozinho foi conduzido nesse caso? Ele já havia completado 18 anos, logo, o imputável. Então, a partir dos 18, ele já poderia figurar como o autor daqueles delitos. Então, ele foi conduzido pelo artigo 28 da lei de drogas, que é possuir drogas para consumo pessoal, e também pelo artigo 37, que é atuar como informante na prática do tráfico de drogas, aplicado naqueles casos em que a pessoa não integra aquela organização, aquela associação criminosa para o tráfico, mas que ela atua, de alguma forma, auxiliando. Então, nesse caso, ele atuava como olheiro. Bom, o que o STJ entendeu? Que a defesa interpôs recursos pedindo anulidade, o tribunal, ele manteve a condenação. E o que o STJ entendeu? O STJ, remetendo ao tema 280 do STF, que foi decidido em sede de repercussão geral, entendeu que aquelas provas eram nulas, e o Joãozinho deveria ser absolvido. Por quê? Quando os policiais chegaram para cumprir aquele mandado de busca e apreensão do menor, e não da residência, e eles entraram na residência em razão de observar o radiocomunicador, e estarem diante de uma situação de flagrante delito, essa situação flagrancial, ela não foi amparada e infundada às razões anteriores, e sim algo que aconteceu naquele momento. Então, eles não poderiam adentrar a residência sem que eles tivessem aquelas fundadas razões anteriores que naquela situação existia uma situação flagrancial. A gente vai conseguir entender melhor olhando o tema 280 do STF. E eu peço atenção aqui, gente, porque esse tema do STF, ele é de 2015, mas ele vive caindo em provas. Ele é, foi como se fosse um start, o principal julgado desse tema de inviolabilidade de domicílio. Então, vamos ler com bastante atenção, principalmente observando as consequências que essa entrada ilegal, ilícita, ela gera. Então, tema 280 do STF. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é ilícita, mesmo em período noturno, quando amparada e infundada às razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Então, o primeiro ponto é que as devidas, as razões, as fundadas razões, elas devem ser justificadas posteriormente, porém, elas devem ser anteriores. Então, diligências prévias, investigação, uma situação que ocorreu antes da entrada da casa. Então, isso autorizaria e seria uma hipótese de uma exceção da inviolabilidade de domicílio, que é um direito fundamental para todo indivíduo. O que acontece nos casos em que houve violação do domicílio? A responsabilidade tríplice daquele agente, que é a responsabilidade no âmbito administrativo, a responsabilidade disciplinar, no âmbito civil pode haver um pedido de indenização por aquele constrangimento, e no âmbito penal também. E aí, o ponto principal da nossa aula de hoje, que é a anulidade dos atos praticados. Então, a partir do momento que os policiais entraram na casa para proceder uma busca sem que houvesse essas fundadas razões anteriores, como diz a doutrina, que é o seguinte, são inadmissíveis devendo ser desentrenhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. E o parágrafo primeiro diz, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Bom, qual foi a norma constitucional que foi violada nesse caso? A norma constitucional violada foi o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que traz uma garantia fundamental de todo indivíduo, e que só pode ser flexibilizada nos casos em que a própria Constituição trouxe. Então, a causa do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, o STJ entendeu que esse flagrante, ele não era propriamente um flagrante porque ele não tinha essas fundadas razões exigidas pelo STF que poderiam depois ser justificadas e assim garantir a sindicabilidade da ocorrência, aquele controle posterior pelo judiciário ou por uma instância administrativa, enfim, que pudesse ter aquele controle daquela ocorrência para saber se não teve nenhuma nulidade, enfim. Então, essa violação gera a nulidade da entrada em domicílio e conforme o artigo 157, parágrafo 1º, também gera a nulidade de todas as provas obtidas, ou seja, aquela droga prendida, aquele radiocomunicador que aí o João confessou que ele era o olheiro do tráfico. Então, o STJ entendeu nulas as provas e que aquela condenação não poderia ser mantida. Eu trouxe também um julgado, então, no julgado de hoje, mas eu trouxe um julgado que tem certa relação com esse informativo, que também é do STJ, que também é recente, né, de 2022. Então, eu sempre falo, informativos dos dois últimos anos, a gente tem tendência de pintado na nossa cabeça, principalmente, informativos com pertinência temática às carreiras que a gente está buscando, né, seja de delegado, seja de agente. Então, esse informativo, ele versa sobre o desvio de finalidade de uma ocorrência. Então, admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo conduto para que todo o seu interior seja vasculhado injustamente em verdadeira pescaria probatória, phishing expeditions, sob pena de nulidade das provas, com desvio de finalidade. Então, quando os policiais, eles têm um mandado de busca ou quando eles têm um mandado de prisão, no caso ali de busca de menor, como foi o caso desse informativo primeiro que a gente leu, eles têm que cumprir a estrita finalidade daquela, daquele mandado. E, então, se o mandado fosse de prisão, essa finalidade deveria ser prender aquele a quem é destinado o mandado e não vasculhar a casa. Então, esse julgado, eu acho importante, ele fala de phishing expeditions, né, que é algo bem atual, e isso vai ser tratado num próximo informativo, com mais detalhes, mas essa questão do desvio de finalidade também é importante a gente saber. Quando tem um mandado para algo, seja se for mandado de prisão, ele é para efetuar a prisão e não para efetuar a busca na casa, ainda que o autor, aquele a quem é destinado o mandado, ele esteja dentro de uma residência. Então, aqui eu trouxe, por fim, aqui só o nosso julgado de hoje, né, terminando. De novo, esse julgado é de maio de 2023, bem atual, com pertinência temática, então peço que vocês, sempre que possível, leiam um íntegro teor, e a gente finaliza, sim, a nossa aula. Eu agradeço a atenção de todos, e se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, escrever aqui nos comentários, que a gente vai estar sempre olhando e trazendo novidades para vocês. Obrigada, pessoal, até a próxima.